1º de março, versículo do dia. 1º de março, versículo do dia. 1º de março, versículo do dia. Olha, meu amado e minha amada, buscar. Esta é a palavra em foco que citamos agora. O contraste em Mateus 6, versículo 33. Esta palavra é robusta, descrevendo uma busca apaixonada por algo para fazê-lo nosso. O reino e a santidade daqueles neste reino não é nosso desejo, nossa esperança, nosso sonho, é nossa paixão. Nós os buscaremos a todo custo, buscaremos com paixão. Este será o nosso maior alvo, até fazê-lo nosso, ou melhor ainda, fazê-lo nosso lar. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. O cristão está morto para o mundo e já deixou para trás todos os embaraços que no passado o impediu de conhecer a Deus e de ter íntima comunhão com o Criador. O milagre da ressurreição nos trouxe uma vida vitoriosa. É nesta nova vida, em Cristo, que encontramos força para vencer o pecado e a morte. Você pode experimentar esta vida vitoriosa, desde que já tenha vivenciado a morte com Cristo e, consequentemente, a ressurreição com Ele. Somos convidados a buscar as coisas de cima e pensar nelas, pois as coisas deste mundo são passageiras. Saiba disso. Mas quando Jesus se manifestar na sua glória, viveremos eternamente com Ele. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Não hesite, compartilhe, receba este alimento diário para a sua vida. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu elevo meus pensamentos a Ti e entrego minha mente cativa ao Senhor. Unge os meus olhos e os meus lábios, para que eu veja somente aquilo que agrada ao Senhor. E que meus lábios confessem apenas aquilo que testifica o Seu amor e edifica o meu irmão. Pai, quero renunciar a todo o apego às coisas deste mundo, tudo, tudo, tudo. E quero começar a pensar nas coisas celestiais, que têm verdadeiro sentido e permanecem eternamente. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite agora. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp. Vamos iniciar um novo projeto do Telegram agora. Em março, hoje, primeiro de março, vamos iniciar o nosso novo projeto no Telegram. Siga-nos também. Se inscreva em nosso canal. No YouTube, vá lá, dê um like, compartilhe, ative o sininho. É importante que você nos ajude a evangelizar. Shalom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho